Parte do alto então Aí o Zé que o Alido tem muita música assim né É o famoso partido alto que eles começam a versar É que eu moro na roça que é o mais conhecido Moro na roça Nunca morei na cidade Compre o jornal da mulher Mas a vez das novidades Aí eles ficam repetindo esse refrão e vão versando E a levada é sempre essa né Como se chama dessa música? Moro na roça Moro na roça? Isso